Oi gente, estamos prontos para mais um vídeo E hoje é de simulador de ambulância Ele já fez o de metrô E agora é de ambulância Olha ali A imagem é uma pessoa caindo do carro Vai, 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 vai Vamos colocar a câmera dentro Agora vamos ligar a sirene Vamos, vamos, vamos Anda, 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 meu Deus Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos resgatando Vamos resgatando Cadê, cadê o Cadê o negócio? Ai meu Deus do céu Meu Deus Tá vermelho, mas eu vou passar Tô buzinando aqui pra poder ver esse Negócio Meu Deus, meu Deus, meu Deus Ó, ei Pra passar a ponte Pra passar a ponte Vamos Tô comendo de tombar aqui Se eu tombar eu não consigo jogar mais, galera Se eu tombar eu não consigo jogar mais Eu vou ter que reiniciar o jogo de novo Vamos Amor, não Vai, vai Ai meu Deus Ai meu Deus Meu Deus O que que eu fiz? Eu tô em outra cidade agora Amor Ambulância radical Ambulância radical Ambulância radical Ambulância radical Ali, ali, ali Ali, ali, ali Ali, ali, ali Aqui, aqui Chegamos 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 Então, vamos fazer a volta. Vamos fazer a volta. O carro vai deixar aí. Vamos deixar pro bombeiro. Ah, tinha uma ideia, galera. Vamos fazer o simulador de bombeiro. Mas, primeiro, eu vou ter que abaixar o jogo pra poder depois fazer o simulador. Vamos ir pra outra cidade, né? Ele tava desmaiado nessa cidade ou, não sei, machucado. Meu Deus. Será que ele pegou o coronavírus? Por isso que ele tá aqui? E a ambulância tá craque.